Olá, muito boa noite. Começamos o Cidadania desta quarta-feira, 19 de junho, com uma importante notícia. A gestão de participação cidadã recebe prêmio da ONU, pois o Sistema Estadual de Participação Cidadã vai receber na próxima semana o prêmio Nações Unidas ao Serviço Público, o mais prestigiado reconhecimento internacional. Promovido pela ONU, em consonância com os objetivos de desenvolvimento do milênio, ele é recebido pelos que ajudam a melhorar a participação cidadã nos processos de decisões públicas. O trabalho realizado aqui no Estado obteve a primeira colocação sobre o prêmio e sobre esse trabalho do sistema nós vamos conversar agora, a partir de agora, no programa de hoje, com o secretário de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, João Mota. E você que está nos assistindo, participe, você participa através do Twitter, arroba cidadaniatve ou então através do telefone 3230 1530. Secretário, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidadania e parabéns pelo prêmio. Para todos nós, na verdade, o governador tem dito sempre que esse reconhecimento é um reconhecimento não só a ousadia do governo ter inovado, mas ao povo gaúcho. Na medida em que é um processo que nos últimos dois, três anos tem levado, na soma, a mais de um milhão de pessoas a interferir nas decisões sobre as políticas públicas e sobre o orçamento do Estado, portanto, definindo as prioridades do ponto de vista dos investimentos públicos. Portanto, é um reconhecimento a esse trabalho, a essa cultura, aos conselhos regionais de desenvolvimento, que são 28, Coreia e Rio Grande do Sul, que constituem uma base importantíssima por onde se desenvolvem todos esses debates, essas negociações e essas prioridades são decididas. Portanto, é um reconhecimento a essas milhares de pessoas que insistem, teimam em também fazer política. E, aliás, não poderia ser diferente, nós estamos acompanhando nas ruas essa inquietação, mais uma vez, se fazendo presente, afirmando a democracia e, o mais importante, essas mobilizações, assim como esse processo de participação cidadã, representam a busca por direitos fundamentais da cidadania. E vem sendo feito de forma sistemática aqui no Estado nesses últimos anos. Mas eu queria que explicasse assim, como é que, para participar desse prêmio, como é que foi levada essa questão à ONU? Nós estamos, desde o início do nosso governo, nós ampliamos no Rio Grande do Sul esse processo e os instrumentos de participação. Quando nós chegamos no governo, nós tínhamos apenas a consulta popular. A inovação que nós criamos aqui foi nós termos ampliado o número de instrumentos. Criamos o CDS, como todos já sabem, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, coordenado pelo secretário Danieles, que coordena a discussão de grandes temas, pautados, em grande parte, pela própria sociedade. Que já discutimos grandes temas aqui no Cidadania, temas que foram pautados e que acabaram... E que informaram, em grande parte, as decisões que o governo acabou sendo tomado. O exemplo mais recente foi essa discussão dos pedágios. O CDS, ouvindo, discutindo, dialogando, chegou à conclusão que nós deveríamos revisar o modelo aplicado no Rio Grande do Sul, portanto, sugeriu para o senhor governador que não renovasse o modelo, ao contrário, encerrasse essa experiência e abrisse um novo marco, criando, inclusive, uma empresa pública para que gerisse as estradas do Estado a partir dessa nova modalidade de gestão. Nós tivemos também a criação do gabinete dos prefeitos, que é um outro instrumento de participação e de canal direto com o governo. Tivemos a interiorização, inovamos a interiorização. Hoje, o processo de interiorização do governo, que já foram feitas mais de 20 edições, levam não só a comunidade a acompanhar os pronunciamentos do senhor governador, mas lá também são debatidos e discutidos investimentos e políticas públicas, às vezes, para desespero de nós secretários. Mas essa é a dinâmica da participação. Se o povo pauta, o governo, e o senhor governador tem sido muito pautado por essas questões e a regra é decidir, em acordo sempre com as comunidades, as regiões, tem sido também uma inovação. Então, esse conjunto sistêmico de instrumentos constitui um sistema de participação cidadã. Evidentemente que nós tivemos também uma inovação muito grande, na medida em que nós estamos acompanhando o papel das redes sociais. Esses novos instrumentos que as novas tecnologias hoje oferecem aos governos também devem ser utilizados no sentido de facilitar esse acesso ao governo através de um mundo virtual, que até então, para nós, era um pouco desconhecido, na medida que a tradição da participação no Estado é o presencial, é o voto na plenária, é o voto na Assembleia. Mas isso é perfeitamente, na nossa opinião, compatível com o voto também pela via virtual. Portanto, nós já tivemos nos dois primeiros anos do nosso governo mais de 100 mil pessoas votando e deliberando sobre o orçamento e participando dos programas do gabinete digital, através do governador pergunta, o governador responde, de vários temas que também interferiram na hierarquia de algumas políticas públicas do Estado. Portanto, é esse sistema de instrumentos que constitui o sistema de participação cidadã que foi premiado pela ONU de forma inédita, aliás, é o primeiro prêmio que o Rio Grande do Sul ganha da Organização das Nações Unidas. Portanto, a gente insiste, na verdade, é um reconhecimento a esse trabalho de muitos e muitos anos que já se desenvolve no Estado do Rio Grande do Sul e que nós, acho, conseguimos, compreendendo um pouco essa complexa tessitura do que é a participação hoje no mundo moderno, ampliar mais os espaços, criar novos instrumentos, compatibilizar o presencial com o virtual, inovar esses instrumentos e garantir, portanto, que o Rio Grande do Sul fosse reconhecido como uma experiência de inovação nesse grupo das chamadas experiências de participação cidadã que a ONU premia uma vez por ano. O nosso prêmio nesse grupo de temas de participação foi o único tema premiado na América Latina e no Caribe. Na apresentação desse prêmio, a ONU sempre destaca que são prêmios que é para promover essa troca de informações da participação cidadã. Nós temos aqui um exemplo bem claro, bem nosso, especialmente de Porto Alegre, onde surgiu o orçamento participativo, que hoje ele é executado em várias cidades, em várias cidades do mundo, cada um, claro, observando toda a sua coerência, sua específica local. Acha que também esse projeto, esse projeto possa ser, quando o senhor for levar o prêmio lá, ele também possa ser utilizado em outras partes do mundo? Não pode, a experiência que nós fizemos aqui... Porque é uma experiência maior, é uma experiência regional. Isso, a escala é diferente, essa é uma novidade. Nós achamos que o orçamento participativo, ele é mais adequado a um nível mais local, mas num município, numa escala regional, como é o caso do Rio Grande do Sul, que representam 497 municípios, essa qualidade de participação, ela deverá ter um instrumento, uma estrutura um pouco mais adequada do que o orçamento participativo. Então, nós utilizamos do orçamento participativo no sistema, aliás, nas decisões orçamentárias, algo que é o coração, praticamente, do orçamento participativo, que são as assembleias populares municipais, em que ali o voto de cada cidadão delibera sobre a sua prioridade. Essas assembleias, aliás, se desenvolvem prioritariamente, principalmente nesse mês de julho, já estamos, inclusive, no pleno andamento dessas assembleias, aproximadamente 200 municípios já realizaram suas assembleias, numa boa escala de participação, mas o importante é isso, é que nessa votação, além das questões locais, os municípios também priorizam aqueles programas e projetos que têm uma dimensão regional, ou seja, por isso, a organização em 28 conselhos regionais de desenvolvimento... Porque o Rio Grande do Sul é muito variado geograficamente e economicamente, não é? Exatamente, as especificidades, as culturas são muito diferentes, mas eu acho que essa também é uma novidade importante, que é você criar o sistema para apanhar a escala regional como sendo uma dimensão um pouco mais ampla e mais complexa do ponto de vista da participação do que a escala local, que aí são assembleias puras e simples, nos bairros, como se realiza aqui em Porto Abreu. Quais foram os principais desafios, ou se teve um maior, ao implantar esse sistema no Estado? Não, o primeiro é você trabalhar com a introdução de novos mecanismos, até a população e nós mesmos, o próprio governo, nos adaptarmos a um processo que impõe à administração pública uma dinâmica de mais intensidade de troca e de relação com a população, você está com não perder aquilo que é o prioritário e da onde que é a dedução, qual é a origem da dedução daquelas prioridades. Então, essa base que são as necessidades, a população beneficiada, o diagnóstico, os indicadores socioeconômicos de cada região, as prioridades que já haviam sido definidas lá no início do governo, o PPA participativo, essa é uma base importantíssima. Ela está servindo para qualquer um dos instrumentos, certo? Ou seja, se for o gabinete digital, lá nós vamos discutir prioritariamente o quê? Saúde e segurança, basicamente. Se nós formos para as decisões orçamentárias, o que nós vamos decidir discutir prioritariamente? Saúde e segurança e assim por diante. Então, os programas que informam essa base foram decididos lá atrás, no início do nosso governo, através da discussão do plano plurianual, que foi feito também de forma inédita no Rio Grande do Sul, de forma participativa. Foram seminários regionais em que a gente praticamente fez uma leitura das prioridades programáticas de cada região, aproveitando os diagnósticos, os dados, as informações que os conselhos, as universidades, as prefeituras, é muito importante chamar a atenção disso, já tinham como acúmulo e que haviam já sido aportados outros governos, mas que, enfim, exigiam desse governo uma decisão mais clara. E que prioridades puderam ser colocadas em prática, que foram necessidades regionais? Então, na verdade, o grande corte programático desse governo é a retomada do desenvolvimento. Se você abrir esse corte, você vai encontrar em regiões a prioridade de investimentos em infraestrutura, por exemplo, de estradas, de aeroportos e assim por diante. Então, todo o nosso trabalho nesses dois primeiros anos foi como viabilizar os recursos numa escala grande, acima daquilo que o Estado estava acostumado a operar. O Rio Grande do Sul, aliás, nos últimos anos, ele perdeu posição do ponto de vista da sua capacidade de investimento. A média de investimentos dos recursos próprios do Estado, ela, nos últimos anos, não ultrapassou uma média de aproximadamente 450, 500 milhões. Para o Rio Grande do Sul, que é o quinto Estado em importância do ponto de vista econômico no Brasil, pelo tamanho do PIB, pela população, pela riqueza, é muito baixo. Só para a gente ter um outro parâmetro, Pernambuco, no ano passado, conseguiu operar um plano de investimento, através do seu orçamento e das suas empresas, de aproximadamente 3 bilhões. Nós agora estamos chegando nisso, certo? Então, essa era uma grande questão, ou seja, nós tínhamos uma carteira de necessidade de aproximadamente 10, 12 bilhões num Estado que operava apenas 400, 500 milhões de anos. Como a nossa estratégia não é a estratégia de desempoderar o Estado, de nós nos desfazermos de patrimônios públicos para viabilizar recursos, como existiu no Estado outros programas com esse perfil, nós tivemos que sair à busca de recursos. Portanto, essas grandes captações que nós fizemos, ampliando o espaço fiscal do Estado para garantir aproximadamente 4, 5 bilhões de investimentos através dos financiamentos, via BNDES, Banco Mundial, Banco do Brasil, Caixa, é uma tentativa de dar respostas a essa escala de demandas que o PPA já anunciou. Portanto, agora, nós estamos operando esse ano, via orçamento, uma meta de pelo menos 1 bi, 1 bi, de 1 bi a 2 bi já de investimentos no Tesouro, mas grande parte desses recursos são os recursos dos empréstimos. Somente pelo Tesouro nós dificilmente estaríamos já conseguindo essa escala, digamos assim, no terceiro ano desse governo. Então, acho que esse resgate da retomada do desenvolvimento, ele era fundamental para o Estado. Agora, para você fazer isso, nós tínhamos duas pré-condições. garantir o financiamento e garantir uma intensidade na participação, ampliação da intensidade da participação na tomada de decisões aqui no Estado. E isso, felizmente, está acontecendo. Eu acho que essa sinergia entre os prefeitos, entre as regiões, entre o governador, entre os seus secretários, foi uma conquista, de fato, de todo o povo gaúcho. Portanto, eu retomo isso. Eu acho que esse prêmio é um reconhecimento em uma população que não abriu mão da esperança, fez uma aposta ousada e a gente espera começar a já colher esses frutos, como é esse prêmio, um reconhecimento. Mas eu acho que o Estado está crescendo, está dando bons sinais. Esse ano tivemos uma boa safra de grãos e isso, evidentemente, gera mais expectativa, mais esperança. E todo esse diálogo a gente vai continuar sabendo ainda mais, secretário. Eu só vou lhe pedir licença um momentinho, porque agora e hoje nós recebemos o colega Carlos Machado, que vai nos dar dicas sobre os direitos do consumidor. E hoje ele está aqui ao vivo no estúdio. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Boa noite, Helena. Boa noite, secretário. Boa noite a você, que acompanha o Cidadania em Casa. A gente geralmente traz direitos do consumidor na segunda-feira, não é, Helena? Mas como a gente fez uma ampla mobilização, um amplo debate sobre as manifestações, os protestos aqui em Porto Alegre, a gente trouxe o assunto na quarta-feira e também falando com cidadania, de serviços ao cidadão, também envolvendo educação. Porque o PROCON aqui de Porto Alegre está promovendo palestras sobre educação para o consumo em escolas municipais, estaduais e particulares. As palestras são gratuitas e destinadas a estudantes a partir de 12 anos. São abordados temas como o código de defesa do consumidor, prestação de serviços, a importância da nota fiscal, defeitos e garantia dos produtos, dentre outros assuntos que envolvem os consumidores. Os alunos aprendem como realizar uma compra segura. Para a sala de aula, são levadas dicas práticas, como, por exemplo, não comprar latas amassadas e atentar para produtos em oferta, pois eles geralmente estão comprados de validade no limite. Os jovens são instruídos ainda a não adquirir remédios sem verificar a licença do Ministério da Saúde nem brinquedos que não têm o selo do Inmetro. Essa atividade promovida pelo PROCON de Porto Alegre é importante para desenvolver nos jovens um comportamento crítico para evitar o consumo irresponsável ou o endividamento, que a gente sempre fala aqui no programa, Lena. Então, são ministradas para os alunos com idade acima dos 12 anos, nos turnos da manhã e da tarde, ou para adultos no turno da noite. As escolas públicas ou privadas que desejarem agendar palestras devem entrar em contato pelo telefone 3289-1792 ou na sede do PROCON Porto Alegre, que fica na Rua dos Andradas, número 680. Até porque saber consumir também é uma questão de cidadania, né? Cidadania, educação que começa de pequeno. Bem pequeno. Obrigada, Carlos. Até daqui a pouquinho, então, no Jornal da TVE, com todas as notícias do dia. Jornal da TVE, com mais notícias. Até mais. Tá bom, até. E a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Pois o Sistema Estadual de Participação Cidadã obteve o primeiro lugar no Prêmio Nações Unidas ao Serviço Público. E assunto do programa de hoje, nós estamos recebendo o secretário de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, secretário João Mota, que participa da cerimônia de entrega deste prêmio na próxima semana no Bahrein. Secretário tão distante, né? A ONU resolveu, mas é um lugar interessante também. Podia ser um pouco mais perto, mas é uma característica da... como a própria organização do evento, ao informar, o governo do Estado informou, que esse tipo de prêmio sempre é entregue em algum lugar, no sentido de tentar traduzir a presença da ONU, no sentido de reforçar agendas que são, digamos, a plataforma genérica da ONU, em defesa dos povos, dos seus direitos e assim por diante. Existem outros... Por favor. E o Bahrein, lá na região da Ásia, do mundo árabe, ela representa uma experiência que, na região, é considerada a mais inovadora, na medida que tem um processo de participação, através da internet, no processo de decisões sobre os programas principais do governo, que, embora seja um sheik, né? De ser que está há anos lá. De ser que está há anos, uma família praticamente, mas... E o primeiro-ministro também parece estar com mais de 40 anos. Exatamente. Mas lá é onde se tem, para a gente ver as diferentes culturas existentes no mundo, a experiência mais avançada, né? Do ponto de vista de algum tipo de participação. É um país, de fato, pequeno, são 620 mil habitantes, a capital é Manama, mas, enfim, é um país muito rico, como nós sabemos, e tem essa simbologia também, do ponto de vista das Nações Unidas. Nós vamos ter durante o... Antes do próprio dia da entrega, propriamente dito, dia 27 de junho, nós teremos dois dias com oficinas, em que todas as experiências que foram escritas serão convidadas a apresentar... Sabe de outras experiências daqui da América? Não, aqui no Brasil nós temos uma experiência de inclusão social do governo do estado de Pernambuco, num segundo ou outro tema, né? Também foi reconhecido como um tema, nessa linha da inovação, como algo, enfim, inovador, né? Então, o secretário de Planejamento da América do Estado deve se fazer presente para receber essa premiação. Então, são... A cada continente, na verdade, a premiação são feitas por continente e por temas. Então, nesses dois dias, anterior ao dia 27, portanto 25 e 26, deverão haver essas oficinas no próprio local, onde esse conjunto de experiências mundiais, de diversos países, do Egito e de outros países que foram também premiados, da Coreia, serão apresentados para que todos os que estejam lá tenham a oportunidade de conhecer. A estimativa da ONU, ele é que reúna lá aproximadamente 600, 700 pessoas representando os diversos países com diferentes graus de experiência, não só na área da participação, mas também da inovação, pesquisa, inclusão social e assim por diante. Certo. Secretário, no começo do programa, a gente falou um pouco, até falava dos manifestos, hoje, nas ruas, que a presença das redes sociais, a importância das redes sociais, que está mudando um pouco essa dinâmica de diálogo. E essa questão da participação cidadã, quando que podemos evoluir também mais, que o gabinete digital possa funcionar com mais efetividade? Acho que na medida que a gente for apresentando essa inovação e a possibilidade da utilização desses novos instrumentos, como as redes sociais, e a população ir cada vez mais se adaptando e praticamente desenvolvendo essa cultura da participação virtual, processualmente nós achamos que esse é um instrumento que nós devemos oferecer cada vez mais para a população. Na verdade, amanhã, inclusive, nesta quinta-feira, primeiro o governador tem às três da tarde, né? Exatamente. Uma ameaçação com os manifestantes aqui de Porto Alegre. Para abrir espaço para a gente ter esse diálogo, nós vamos amanhã, portanto, através do gabinete digital, criar esse espaço. A Brigada Militar também, nós temos já também a utilização do Face, como forma da gente ir dialogando com os organizadores desses movimentos, dialogando com a população sobre as alterações da Brigada. O comandante da Brigada provavelmente, enfim, participa dessa troca, desse diálogo. Nós já tivemos uma experiência também agora, nesses dias, na região da Serra, em que a Brigada também, pelo próprio Face, se comunicou com a mobilização, com os organizadores, com as lideranças, para organizar o movimento, inclusive, ou para dar sugestões de como se deveriam organizar as mobilizações, as caminhadas, as passeatas, enfim, as ruas e assim por diante. Então, eu acho que esse instrumento, ele, na medida que a população for se adaptando e o próprio governo também, ele cada vez mais tende a ser utilizado. Nós já tivemos aqui, apenas para dar dois exemplos concretos do uso dessa ferramenta, em duas versões do gabinete digital, no tema do governador pergunta, o tema da saúde, e um outro tema foi o tema da segurança de trânsito. No tema da saúde, a conclusão final, chegada por aquela etapa do diálogo virtual, foi de que a prioridade da Secretaria de Saúde deveria ser nós estabelecermos, em alguma região, pelo menos do Estado, o prontuário eletrônico como uma prioridade. O que é o prontuário eletrônico? Uma espécie de mapa da saúde daquele cidadão que é atendido no Sistema Único de Saúde, no SUS. Infelizmente, hoje, muitas vezes, a ausência de informações sobre o paciente, que às vezes é atendido num pronto atendimento, se o atendente ou se os atendentes não têm uma informação precisa sobre a vida daquele cidadão, muitas vezes nós teremos dificuldade de fazer um bom atendimento. Então, esse prontuário eletrônico vai ficar disponibilizado num sistema informatizado em todo o Estado para que, na rede, onde esses cidadãos tiverem necessidade de acessar algum serviço público, a vida da saúde, o histórico da saúde deles está ali resumido para facilitar exatamente o atendimento. A Secretaria de Saúde, uma vez comprometida com a sala, com o gabinete digital, assumiu esse compromisso e o Estado está tomando, portanto, as providências para que nós tenhamos hoje, pelo menos numa região, na região muito onde passa o fundo, a gente tenha, portanto, esse tipo de instrumento à disposição da população. Secretaria, muito obrigada pela presença hoje aqui, parabéns pelo prêmio, lá nos represente, lá então, em Parim, com toda a certeza. Vai ser uma honra, mas eu ressalto que é um reconhecimento dessa cultura da participação do Estado, do povo do Brasil. Obrigada mais uma vez, então, até a próxima e agradecemos a sua companhia. Voltamos amanhã, 7 da noite, para falar sobre o Dia Mundial dos Refugiados.